Igreja Salvação de Todas as Nações 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 Igreja Salvações Glória ao Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Muita paz a todos os ouvintes da Rádio CIRT A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça Bom dia a todos vocês que estão em nossa sintonia agora nesta Rádio Glória ao Senhor Jesus de Rádio CIRT Aqui vos saúdo o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Está iniciar o nosso programa agora nesta emissora da Rádio CIRT Que tem por nome a voz que clama no deserto Programa este da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça Glória ao Senhor Jesus Nossa igreja que é liderada pelo apóstolo Marcelino Mário Bento De Angola para o mundo O tempo está cumprido O reino de Deus se manifestou na terra entre nós Glória ao Senhor Jesus Presta bem atenção aos favos de mel A mensagem da cruz Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Bom dia Glória ao Senhor Jesus Deus abençoe Livro de Gênesis capítulo 12 E assim nós vamos iniciar a ler no versículo 1 Gênesis capítulo 12 versículo 1 Assim está escrito Ora O Senhor disse a Abrão Saite da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei Far-te-ei uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Assim partiu Abrão Para Assim partiu Abrão Como o Senhor lhe tinha dito E foi lá com ele E era Abrão Da idade de setenta e cinco anos Quando saiu De Ará E tomou Abrão A Sarai Sua mulher E a Ló Filho de seu irmão E todos os bens Que haviam adquirido E as almas que acresceram em Ará E saíram para irem à terra de Cana E chegaram à terra de Cana Aleluia Glória ao Senhor Jesus Cristo Eu tenho por tema esta mensagem do dia de hoje O amor que vem da fé Glória ao Senhor Jesus Cristo Mas essa nossa pregação também vai ser feita em um Em parte Eu também terei que falar aqui em português O amor que vem da fé O que quer dizer com isso? O amor que vem da fé Nós sabemos que Deus é amor Deus é amor Ninguém pode receber Deus Se ele não tenha fé Ou sem fé Ninguém pode ter Deus Dentro do seu coração Só nós teremos Deus no nosso coração Se nós tivermos fé Para que ele possa estar dentro de nós Crendo que ele existe Para que ele possa se manifestar Nas nossas vidas Então só teremos esse amor Através da fé Pois sem fé É impossível Agradar a Deus Lufoi Lome limbabuela Pamoia wa muntu Kuchokera Nishivero 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 Shumashinchiliso Otifate kare na mulungu Muntu wensene Uma libe shivero Zimpa nisikalini Kuti akare na mulungu Pamoia waache Kuti alibe shivero Ndiwabu zifunikana Kuti muntu wense Pamoia waache Akare na shivero Shivero Nikuvuma Kuti direto Kuti mulungu Walipu Angamuchitile Buzense Dumai yafuna Pamoia waache Ndiwabu zifunikana Kuti muntu wangakare na mulungu Pamoia waache Achi saa kukera na shivero Kuti mulungu Wambu wane walini Kutiwepo vume Kuti mulungu Walipu Mulungu Angashita Ibi Zifunikana Kutiwepo vume Nantima wensene Kufunguka Kuchivuma Nantima wensene Kufunguka Na kuziwa Kuti Walipu Angakonise Kuchita Kuti mwepu Kudigira Pamoia wako Kukubana Kupo Yumwe Ndiyo 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 Yaleroino Hapa Tukubu Vanghani Ndiyo Abrao Abrao Adashemeredwa Na mulungu Ia kakala Na berikuwashe Na zinzawashi Mbuto kuma kakaleye Na berikuwashe Mbazua kaziinjo Wanto kaziinjo Mbakara 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 Fumina Sibirikuwa Kuma Badua Ia Kadashitambot Mwepza Kadabadu Kukuleshi Kalambot Nepaule Kuma Idakwana Nsigwe Mungu Adamushemera Adamuzi Mungu Adafafala Alibe Kuna Mungu Kadondo Kukufafala Abrao Choka Kuno Kuzinza Lakukuno Iwepo Yende Kumbuto Kuma Nifunandi Kutume Kutu Yepo Kukakale Kumweko Abrao Alibe Kustamakani Abrao Adabzichep Kuchoka Kumbuto Yashi Yaku Zinza Ashienda Kumbuto Kuma Adawziwa Na mulungu Kutia Ende Abrao Adashoka Adatenga Nkazashi Adatenga Mwana Kumbuto Kuma Adafafala La mulungu Kuma Damusa Kutia Ende Adahenda Kukule Mpagana Adafanisa Kufika Mbuto Imoe Mwana Mungu Adamutuma Kutia Ende Kiboba Jufunikana Kutifipanombo Lero Kifipano Nsikuzinombo Kutabrao Mwana Shemelito Na mulungu Kumbuto Kumbuto Kuma Adabzichep Kumbuto 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 ou simbou uma kalidia atua ensine e a calha, na lufoa da kumufuna mungu tichipa falalache elu mulegutitumizambo nsiguzino, nyebou Jezus Kristu adabuera pomebas, mungu mboziboziu adabuera ambu umpagana falalache lilipo, ia da lewa, mungu ensine umafuna kubuera kunaine asiembou mabasayache ensine ya kuipa, mungu ensine umafuna kubuera kunaine, difunikana sia aba tukona kutintemu uguru, umafuna kutimunduense, umafuna stachipangano na mungu, difunikana kutatome Jesus Cristo, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. E para nós irmos até Ele, porque temos que sair de um outro estado de vida. Você também tem que sair no lugar onde você está para ir ao encontro de Jesus. Ele diz que são todas as pessoas que são camadas, e que são atos, mas não são soaco de um outro estado. Mas eu sei que o eu falo em casa é um atos, e eu falo em uma alíinha. Mas eu estou atos a sua alíinha. Nós escolhemos para ele, quando se foi a alíinha do coração. que se enjeurem é muita coisa de vingar. Mas e assim de seguirá, mas deve ser depurado, e lá fora, e a gente vai宮ar. Hidrísima ao sujeito, e a gente vai repetir com o risco. A gente vai repetir lá fora, e tem a gente vai repetir. E a gente vai repetir o risco de vingar. E aí, a gente vai repetir o risco de vingar. E a gente vai repetir aqui. Mas eu não sei é que foi de vingar. Mas a gente vai repetir, mas não há mais mais Ukraine pra resolver isso. Fim, o que eu faria na pezinha de uma pessoaública é o de guarda, o que ele l ele não vai fazer nada! o que o homem superouam, o homem que desenvolveu, ele não vamos alivar isso. Ele não vai fazer nada. Então... ele vai fazer nada! o homem vai fazer nada. Ele vai fazer nada, vai fazer nada! E aí, o que você quer dizer? Seja kumutueza mungu, mungu batiteweza lini. Diofifunikana uifano, tishte nyongo ensene. Usiku na masikadi ya kufunifisa kumutueza mungu na mabasa na makaridwe. Na abdense ensene, duonefate nchiteba mwe watu, duonege kutifano ta siya makaridwe atuensene ya gale. Abraão, dumwebdo, atashita. Wantu azinja da munyoza, ambazinja da munyoza. Mbazinjimbo, antumi mwembo, anza unyoza nimbo. Anza kusekani. Abraão, atachoka na magole, makumi mashanu, makumi manome na mashanu. Akaribe kare mana. Nsinku akadakura, angkazachembo, na iwe ensene akaribe mana. Puma adachoka kura, kutini mano, indashimereda na mungu, nikuwe nda kumbuto kuma mungu anduza. Anta zini, nikumbuka da museka. Na umwe, nikumbuka pinangupense, pokutima gole, andalibi mwana, pinangupense, 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 ya kumorapajidinu, janesirado, ya pinangupense, ya pinangupense, kasaika. Azinja da amba kura, kutimbo, pinangupense. Azinja da museka. Mwa mudaza ule, zabi, na kupense ak cáchu mamanyazi, bakatibayi firani, mba azinja wanta da museka. Mba azinja wanta da mungyoza. Kutubwa zibo zibo, zibo, na imwepo. Muka funosia, mabase insene akuhipa. Lekani kustamanyazi. Na kutowela njira ya munu, lekani kustamanyazi, na pdumwanta, na lewa kunja. Yishani mwenwe po munu basi. Jesus Jesus Dr. Edesse Howe E aí, o que é que é que é isso? acontece sempre comigo, é simbota. Se formar mais quando um um trabalho deles, eles frio com um trabalho no trabalho. Todos os artistas tipores e pretende frio e ficam com meu trabalho de fazem o trabalho. Tem prassar para eu produced as as operas de frio. Tem um lugar paraigans para eu estar aqui. Agora, as faz estas pequenas coisas, que eu estou com�도os d ao trabalho do nó igual para o trabalho da frio. A gente não sabe o que não sabe o que não sabe. Isso é verdade. E经ó a alinhar com os homensos e asaliçamos utilizando Cristo. Jesus Cristo adagona, a 어렵as vezes enviou a alinharの contra. Jesus Cristo adagou. Jesus Cristo é um vosso, Avaig isראar. Não, podem ver os homensos, isso é salão, a maружia, haIA, KULular!! Um Paulista aburu ao ímpara Shimочь. O Espaci classes e uma Valludahua n팟. Estes têm em espertas. Eles têm mówimento. O que é o que é o que é o que é? Alibu, alibu, usta utofu. O kudimba zinji, o antukazinji nsuguzino, alibu, usta utofu. Napa, chizote mabase muwea ngapesi. Dinfunikana alini kudio aonesi chikuapo. Aambi kuteweza mafala ya mungu, gamba usta mabase ya buino na chikuapo. Kristao, dinfunikana kutakalembu mungu, wachikuapo. O antukazinji, atea na chikuapo, usta mabase ya pezi, mazazinji, walo mwanampada kutakalewana mungu, chikuapo, alibu. Mbaka kalambantu wa kuzoda, amba vasamanyazi mungu. Mungu amba vamanyazi kuna imuwebwa mbarao tifanifu antwa, mungu ikakwana antaya kutu antwa, akwezeni wadwa, kuhunze kutimwe mwleti manifunali wadwa, mkutamanyazi kulewa. Unese katani kulali manifunali nifunali ni wadwa. Unestatani manyazi webukulali manifunali nifunali 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 nifunali. Ndareka kuma suzino, kutamanyazi. Enta, ndiwaolebwa mfuna, akuro kisawaka mbuboli. Mungu hafuna kukulola. Mungu binangu bensa hafuna kufambizanawa, webo nduwekazo wa mungu kutu hudadoda. Mungu hakuuza ni kufuna. Unestatani webo kustamanyazi kulewa ndanyonyo. Webo ndalodwa kali. Dulebu ufuna, usahirany kulewa hudadanyonyo, wanka zinja kupusuwa na mwana ni mbalaga zinja. Wana. Wana mbabakala mbana chikuwa apu. Mwana libe mbasa kutipano para nantra zinji, hudini mbasa manyazi, ya hudini mbasa ni manyazi, Eles, eles cantam porque eles estão por ninho dele. Eles compre muito mais do que Sidentialdo. Eles, eles messingem aqui a sua obra dela, Então, eles vão saber se fosse cro oben. Todos eles vão saber se aquilo SEÇA 없는ấtça. No caso, ele devia estar com sus fracos. A gente não segura naciona de vocês. Amo vyaenebamu ibanu. Tamgulashayani. Tamgulashayani. Mustiina jibangano mungu. Mungu ambakala bamue wa mungu. Kuna ule uese umambava chiteweza fala mungu. Abraham atateweza mungu. Tika funa kwerenga kuchogloku. Kwa na mamalizirashi Abraham. Tinohona uti Abraham ni mungu wa madazafika wabakundarisi doa. Akalibe limana inde. Kwa madazafika kuzakana mungu. Tamgulashiveru. Hadazafika kuzadarisi doa tamgulashiveru. Mue waache uda kalamu. Wakusinta. Mua echa da chinja. Seja na makreliaitia a galera, Mabasa ya guineumweda, Mua echa da mba, kuteweza, kuteweza, Mungu. Mungu, mba, quando, antaia, Kufuna kukupimani, Anto, azinja, mba, fica, Kuta, kutapasa manyasi, Mungu, anta, azinja, mba, zafika, Kutzaonesa, kuti, Mungu, amba, funa, lini, Taio, mba, mba, zafika, kukupima. Mungu, amba, funa, kupima, Wanto, ensina, wala, umambara imani, E aí E aí E aí E aí O Lynal e o Í Jesus Cristo prometeu ao que eles seguembran Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, o que é isso? Asturias submitting testas e ganhar, ouvir as recebias e afirmar alas are estimular иной do alas sinurna ou abril ou te levá e ganhar cannot ем no ou seja sabão ou derrotar ou não ou não Abrão olhainateu enorme de pan de Moura. Abrão ahina reteu neve da paz. Semin mayor em casa, o amor após ao Proph INFEMO, Com vers temas solares que foda por Pany drain. Então... Eu converso emapatos aqui e a verdade para Pany don плохо do plano Nós vamos fazer uma imagem ali para pastor. Agora nos"; priviligno para lutar. O que vocês não têm tempo de clima? Os iguais de Cristo perfumando, não tem tempo. Até depois de o quê? Seres escutidos atrás de todos os jambos, vocês não têm tempo de clima. Então tem tempo de clima que eles vão ver. Né? Não tem tempo de clima com escolha, mas não tem tempo de clima. Eles vão falar assim, o que vocês podem lá de fogo? Eles vão falar assim? Eles vão me falar assim? Eles não podem falar assim? Não se passem assim? Eu não sei o que eles vão falar assim? Eu não sei. Eu não tenho a curar o seuively. se você need um agente, mergulho da saúde as amigas para um pequeno muito rápido Sim. mas é a gente que o senhor quer dizer que você vai dar umariedade que vamos a transformar a sua estrada. A senhora, ela vai transformar a sua ideia. Ela governa para os seus pais, ela vai transformar a sua obra. Que você sobe, sua mãe, sua mãe se transforma a sua vida. E ela não muda a sua vida. Ela não muda, ela não muda, ela não muda a sua vida. Ela acaba se transformando. Ela não muda, ela não muda a sua vida. Muximba, buega, mabasane, e kuipa Muximba kumbira kutimunga kutandizene Mugunde, zimu mwe wa kuipa Zimu wa mbava, zimu wa ukapondo Zimu wa ufiti, zimu wa ulombon Zimu wa mabasane kuipa Munga ambasane kutimunga Munga ambasane kutimunga Munga ambasane kutimunga kuipa Abraham kumadashemedwa Alibe kuona Munga ambasane kutimunga Mupingizisa kutia hende Iedasia pizensene Lipova pizuflingana mungusiembu Munga ambasane kutimunga 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 E é isso mesmo que nós também temos que largar Toda a vida De vagabundagem Toda a vida dos pecadores Toda a vida Que pode nos impedir Para que nós possamos ter acesso aos céus O Senhor está a chamar todas as pessoas Para que possam fazer uma aliança com Ele Mas com os pecadores não Abraão foi obediente Obedeceu conforme o que Deus falou Assim ele fez Assim também foi abençoado Retroca Dá a tua minha vida Eu dou a minha Por isso que se alguém quiser Seguir ao Senhor Jesus Tem que renunciar Tem que deixar de ser o que ele é Para ser o que Deus quer que ele venha a ser Se for de que seja assim Tem recompensa Se for de que não seja assim Não há recompensa Querer ser um crente pode ser Mas receber a recompensa que vem do alto Segundo Deus Zero Niboba mungu na antua Zinyo Pazigo na panza Alugupemba Zinyo Zinyo Pazigo na piano Wense Anagastiti Wense Anamatenda Wense Anamatenda Wense Anamgwale 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 Muitende uki musima basa peze. Limuendi olifoda chadida kumuflisiza mungu. Mungu amba funa mungu. Siguti kulayimani funa mungu. Jesus Christo adapasamanyazu andu inangu. Zula masikati. Ai, mepo nime mungu. Ai, mepo nime prumusu. Ambuya, mbuya, mbuya. Tee. Nyama nani? Siguti ule uenso mwandishemira mungu mbuya. Mungu mbuya mwandzenda kudzuru. Koma ule umambaba shiteweza fara. Babangu mwandiku tzuru. Amuandu anzawona shifrumusu. Nihengu nijemira mbuya 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 panu. Zunza kunama. Mabasea nunga peze. Mufonda mizene. Uweseo da nyamala. Zunzbo zimbo na imepombo. Mungu mbo zimbo zia lipompano. Zunzbo nikanambo tishembo. Mabasea atu nzene. Ningabzo mwala shitambu wa brau. Kivero chaji. Na muclisa kutia choke. Kumbuto imweire mpakana. Kumbuto kuma mungu ada mutuma. Ibe kumupasamanyazu. Mungu ada pasiwa mbili ikulu pa tziku la panza. Zunzbo zinja tazafika kuzafuna kumuziwa mungu wa brau mbani. Kutimoyo wa brau ada sinta. Lerombo mungu wa kumakutishemera. Akutishemera tawano ifati ende kudzuru. Parano yuma mungu wa kanai shitaru. Chaji mungu wa kanai shabaziku la panza. Kya puzika tangwara adao. Agora juflika nambu ifanombo tishimbo. Makadea atu nzene. Tisie mabasea nzene ya pezi. Kutizakarimpa bozi. Na mungu kudzuru. Mbute umakutitenga tawano mungu kudzuru. Mbute umakutitenga tawano kutifano tiende kuna mungu. Sabano ni Jeruzalem. Auma nova cidade. Bunanzinda wabwino mungu wa kutijimero ifati ende kumweko. Muntu nzene umaniva fala mungu wa chiliteweza. Ia anzaona moyo. Muntu mwena anzaona shipurumusu. Ipabaseu flikano ifati tenyongo siku na masikati. Kiambe kubwa fala mungu wa chiliteweza. Fala mungu nipani natu. Nifala la kukwana. Luma lingatichilisa ifati fike kudzuru. Pakana tika mungu. Maso na maso. Kuma tika nati kufika antayimwe tikalipa tzikula panisipano. Zimu wa Jezus Kristu. Zimu wa mungu wa mwela mwepipano. Tinkwanisa kukala. Na mhamvu. Na nyongo. Nama basi abuno kutukwanisi kumutueze. Abuno ninga mungu. Ninga mungu wa funia uifati mutueze. Napo tikalipa tzikula panisipano. Kuma tinkala ja. Tinakali mpata kutitiza kanaye kudzuru. Badu wapapta muzimu. Muntu wensenu malibu patu alibu badu wapta muzimu. Alimunyama. Muntu wensenu malimunyama. Ninyama. Nimana wajabu. Baribe muntu malimunyama. Nkwanisi kutueze za mungu. Ulungu nizimu. Tifunikana uifati badu wapta muzimu. Tkwanisi kutueze za mungu mungu mnizimu. Kika sayakubadu wapta muzimu. Kutitueze mungu mnizimu. Tinkwani salini. Kupembe onka pembe. Tienesene pizu mungashite yungashite. Kuma uwa kwa. Kwa shita bizensene pizu mungyama. Baribe. Indu malimchoka kuna mungu. Pakutinizimu. Nipopanisi kutifunikana kutitueze. Napo yepo li muunyama. Ukali na nyongo. Siku na masikati ya kufuna kutueze. Zumu mungu wa kulewa. Ni falali basa. Muntu wensenu malimba falali. Falali mupasa nyota. Nyota hindi mwichidisa kutie. Ashtema kalidi ya guino. Yemunyumifunikana kutie. Atewezi. Fala mungu limba pasa nyota kuna mungu hulu mwanibba. Ugaba fala mungu mbakana nyota kufuna kuteweze. Na hapo ntahisinangu linga kwa wisi nso. Ntahisinangu pinangu linga wawe. Uma yepo kapzichepsa. Uchiamba kuchira nngapza mungu wafuna kutuebo chire. Umpanisa pa kutie mungu mbo. Nyongo yake ikulu ya kutiu. Wanta zaone mwe ya kusayakumala. Ndiye ndiyanayo. Mayambiro yenseni ya kutu wanta zaone chibulumuso. Ndiye. Mungu ndiyanayo mayambiro yungu ya kutu wanta zaone chibulumuso. Ndipopa bantu yenseni ya kutu wanta zaone chibulumuso. Mungu. Mwanta wa mba amangamurandu. Pagkuta dakana mpata. Ndiye ndiyanayo mkutu wanta kutu wangaragonesa kutendewuka. Kwa mada shito kulamba. Kulamba. Kutuweza fala mungu. Kumwe kukalana mpata. Kufwa mafala mwe ya kupidiliza. Kustabili. Ndiye uunmupizimifunikana lini. Napo muchibwa muchikana mpata kupa mafala chibulumuso. Ndiye uunmupizimifunikana balu wangu mtendeuke. Tendeuka nisi ya ni mabasa yenseni ya kuhipa. Nova Jerusalém é a nova cidade também, que nos espera para que nós possamos estar lá. Há uma nova pátria que o Senhor está nos levando para que nós possamos estar lá na eternidade, mas os imundos não vão passar lá. Os pecadores, não. Os mentirosos, fornicadores, corruptos, ladrões, todos os drogados, esses aqui não vão passar lá. Esses aqui terão a eternidade com o diabo, mas aqueles que obedecerem, e assim como foi Abraão o pai da fé, também estarão com o Senhor eternamente. Por isso Abraão foi pai da fé, e todos os que são da fé, também são filhos de Abraão, pela fé também. Aleluia! Amém! 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 A gente não sabe o que não sabe o que não sabe. na masikata na mabase abuno kupemba Kristalphe difunikana na kare na makalibu ya kusiana na wantu inangu wakunja siku tijina kuchoka pano tipabozza kristalphe muhimu kupidhiza na mabase insene ya pezi yomu ya tandizalini muntu yomu ya kutandizalini wepo kutuzua kutu kwa nizalini kumudeza abuno mungu penu panazishamwari uinsene ya pezi penu panawantu inangu mwamba kusitisa kutepo usai kumudeza abuno mungu siya leganu kutengana kuipa na wantu kumapenu mabase awa mwamba kutani yomu ya mbase inangu mga pezi ya ndekeralini murungu nikabuzo mwe mungu babzi siya nanani mwepo teweza ani nikabuzo mungu hafuna kutumurunga hafuna kutumurunga kutunishamwari hafuna kutumurunga kutumurunga na muntu muntu ndiwayo mabzi ufinikana kutimusinte makalibu mweka noe kari ek kumadateweza mungu ie nanyumbayashi na wadzinsashi ya da purumuka loa kari ekabazi Eu falo que o povo não conseguiu, não conseguiu. gunta do maluco Ele pereia o trabalho Ele saiu de como ser um ponto mas o homem está dizendo ele estava indo para o dia e ele estava indo para o quão por isso ele estava lhe a gente comiam para ele que estava indo para dizer o poder ele estava lhe ou até o melhor ele estava lhe o poder estava indo para que o mundo andaitia e o poder Aleluia Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos vocês Que têm escutado os nossos programas neste lugar Eu convido a todos vocês Que estão em Matundo Você que conhece na Báscula Na Báscula Todos vocês que são de Matundo Procurem chegar na Báscula Bem perto da Báscula Todas as terças-feiras 15 horas e 30 minutos Procurem chegar na Báscula Usando o contato que daqui a pouco Já vou ditar você chegará até a nossa igreja Eu vou mandar alguém para vir te buscar Aí na Báscula E você chegará no lugar onde nós Teremos que cultuar Em Matundo Todas as terças-feiras, quintas-feiras 15 horas e 30 minutos Chega na Báscula Comunica-me usando este contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Que está em Matundo Nos domingos Procurem você me comunicar 7 horas e 30 minutos Eu vou mandar alguém para vir te buscar Aí na Báscula E você chegará à nossa igreja Que está aí em Matundo Bem perto mesmo E você chegará até a nossa igreja E você chegará até a nossa igreja Visitado na Inapacate Tem bacalhado com o Anchezana Talvez na Isa Gumaulo Tembaéba Nama Pempero Todas as terças-feiras e quintas-feiras Haverá a concentração de todos aqueles que estiverem naquele lugar 15 horas e 30 minutos E 16 horas em pontos Teremos que iniciar com os nossos cultos presenciais Na Báscula Glória a Senhor Jesus Cristo Todos os domingos teremos que nos concentrar 7 horas e 30 minutos, então 8 horas em ponto teremos que iniciar com os nossos cultos presenciais. Estamos na cidade de Tete, Bairro Mateus, Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Glória ao Senhor Jesus Cristo, você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar na Banca Xambula, você pode chegar, Glória ao Senhor Jesus Cristo, no mercado Unsango, ou mercado Inhamis, escola Lázaro Vinho, ou mesmo escola Sansão Mutemba. Há quem conhece a cidade de Tete, Bairro Mateus, Sansão Mutemba, chegando nesses lugares, quer seja terça-feira, quinta-feira, Glória ao Senhor Jesus Cristo, 15 horas e 30 minutos, eu vou mandar alguém para vir te buscar, para você assim participar dos nossos cultos presenciais, que nós temos tido todas as terças-feiras, quintas-feiras, às 16 horas, procura me contactar, 15 horas e 30 minutos, chegando nesses lugares que eu já falei. Glória ao Senhor Jesus Cristo, cidade de Tete, Bairro Mateus, Sansão Mutemba, tanque da FIPAG, Panca Xambula, chegando nesses lugares facilmente, você chegará no lugar onde nós temos cultuado. Glória ao Senhor Jesus Cristo, eu vou mandar alguém para vir te buscar e assim você chegará até a nossa igreja, no meio da semana. Glória ao Senhor Jesus Cristo, no domingo é 7 horas e 30 minutos, chegando nesses lugares, você me contactando, eu vou mandar alguém para vir te buscar, assim você irá escultuar conosco na nossa igreja. Salvação de todas as nações, Sol da Justiça, que tem por líder, fundador, o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja também que está em Caorabaça, Glória ao Senhor Jesus Cristo, em Maroeira, chega lá, 14 horas e 30 minutos, no mercado de Maroeira, usando o mesmo contato, eu vou te encaminhar até que você possa chegar na nossa igreja, que está em Maroeira. Todas as terças-feiras, quintas-feiras, 14 horas e 30 minutos, em Maroeira. Em breve já vamos ter a nossa igreja no songo, Glória ao Senhor Jesus Cristo, Glória ao Senhor Jesus. Todos os domingos apenas temos cultuado em Chirose Ponte, chega em Chirose Ponte, aí no mercado de Chirose Ponte, 7 horas e 30 minutos, usando o mesmo contato, e daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está em Chirose Ponte. Todos os domingos, quer seja na cidade de Tete, quer seja na Báscula, quer seja, Glória ao Senhor Jesus Cristo, em Maroeira, Chirose Ponte, a hora é a mesma, 7 horas e 30 minutos, nos domingos. Louvado seja Deus. Liga-me cedo, comunica-me cedo, porque quando forem 8 horas, muitas das vezes, eu coloco o meu telefone no modo de voo ou mesmo desligo. Não seja pessoa sem atitudes. Ligando tarde, Glória ao Senhor Jesus Cristo, vocês estão sendo dados oportunidades. Não digam que vocês não ouviram, não digam que vocês não tiveram oportunidades, não digam que vocês não foram dados chance por Deus. Então, o tempo é este. Arrependam, se esforcem fazendo aquilo que vocês estão a ouvir, para que vocês possam alcançar o descanso das vossas almas, o refrigério das vossas almas, para que vocês possam estar com Deus eternamente no céu, tudo passa, tudo vai passar, os céus e as terras vão passar. Mas todos aqueles que guardarem a palavra de Deus, assim como a palavra de Deus, é vida e permanecerá vida, que é Cristo, assim você também viverás eternamente com o nosso Senhor da glória. Jesus Cristo é o seu santo nome. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Guarda este contato aqui, para você chegar na nossa igreja, se assim você quiser chegar na nossa igreja, para cultuar conosco. Aí vem o contato. 84034 8404 Repito o contato. 84034 8404 Repito o contato. 84034 8404 8404 Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja está em toda esta nação de Moçambique. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você que quer conhecer esta nossa igreja, em qualquer outra parte desta nação, nas províncias, usa o mesmo contato. Eu vou te fazer conhecer o pastor que estiver nesta província onde você está. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Edmo Carlos Tomás, despede. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos a casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos, vamos. o mario pinto na kukumandiki ziwa na edimo carlos tomachi alimuno sinda nikani kunanda ula makamaka muka kala munamarelia kuzina siana munga federe wa igreja salva sound toda jina sonjiti solda justisa sakusinyo hadikuneku muzi wa matikusasuo mutemba musindha akute magamaka kukupa akala shambula apopapo patankia фильма ake ndike jyaka nisamu kukukukano yo uso unai palibu utaidwa unai E no silêncio quero ser a tua voz Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo agora se calou O que era santo o mundo transformou Então virá de um lugar Uma voz que não se calará Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada Quero ser a voz Quero ser a voz Que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu quero ser a voz Que clama no deserto e pede que a unção seja derramada Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tardar Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A tua voz A tua voz Eu quero ser a 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 voz A tua voz A tua voz Em meio às trevas Quero ser a tua luz E no silêncio Quero ser a tua voz E o poder A unção Serão Derramados sobre nós A unção 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 A unção